Oi gente, tudo bom? Aqui é a Bela Almeida e você está no Medusa Moderna. Tirem as cacheadas da sala porque meu papo hoje é com quem tem cabelo liso. Todas as meninas de cabelo cacheado passam a vida inteira ouvindo comentários curiosos sobre o seu cabelo, muitas dúvidas, algumas pessoas até são um pouco inconvenientes e mal educadas. Por isso eu fiz uma pesquisa lá no blog Medusa Moderna e pedi para que as cacheadas me enviassem as frases mais absurdas, curiosas e engraçadas que já ouviram de pessoas de cabelo liso. E essa combinação será interpretada hoje pelas minhas amigas blogueiras de cabelo liso. Que fique bem claro que nenhuma delas falou essas frases por vontade própria, ok? Nada de ir na página das amiguinhas e xingá-las. Por isso você, pessoa de cabelo liso que está assistindo esse vídeo, se você não pode ver uma cacheadas que já corre para colocar a mão no cabelo dela, fazer perguntas um tanto quanto indiscretas, eu tenho uma má notícia para você. Alguma cacheada te odeia. Só dizendo, não queria falar nada. Mas... Seu cabelo é assim mesmo? De verdade? Não, mas deve ter alguma química nele, né? Se meu cabelo fosse assim, eu não precisaria alisar. É permanente, né? Eu duvido que isso seja natural. Mentira! Não é permanente. Seu cabelo é assim mesmo, de verdade? Ai, seu cabelo é tão lindo, tão arrumadinho, me dá vontade de fazer um permanente. E seu cabelo fica assim molhado também? Pode colocar a mão? Posso colocar a mão? Caramba, seu cabelo é tão macio. Mas ele é super hidratado. Pensei que fosse mais tipo, arame. Meu Deus, seu cabelo é igualzinho da minha priminha de dois anos. Adoro quando faz esse tonho assim. Ai, só um minutinho, só um minutinho que o meu anel prendeu aqui no seu cabelo. Muito fofa! Nossa, daria tudo para ter cabelo cacheado, mas não tipo seu, um pouquinho menos, sabe? Tipo, só nas pontas e tal. O que eu faço para o meu cabelo ficar assim? Seu cabelo vale uma fortuna, né? Você vai no Beleza Natural? Vem cá, você não lava o cabelo todo dia? Nossa, você passa tanta coisa no seu cabelo. Por que você usa tanto condicionador? Você já ouviu falar de escova? Olha, eu tenho um creme redutor de volume aqui. Tá meio cheio. Você passa comida no seu cabelo. Você não usa shampoo. Você não usa shampoo. Que nojo! Como assim? Você queria ter cabelo liso? Como é que você faz para ficar com cabelo liso? Nossa, seu cabelo não cresce, né? Por que você não deixa ele crescer? Qual o tamanho que fica seu cabelo quando está alisado? Caramba, esticando, seu cabelo é enorme. Você já fez chapinha? Como que você fica com cabelo liso? Queria ver. Se eu não alisar por um dia, meu cabelo fica assim, igual o seu. Por que você é a única pessoa na sua família que não alisou o cabelo? Mas eu prefiro alisar. Quanto tempo que você leva para alisar o cabelo? Ah, seu cabelo ficou tão lindo, liso. Você já quis fazer progressiva? Porque você não faz isso sempre. Seu cabelo está sempre igual. Como é que eu vou saber se está com frizz? Eu odeio ter que lidar com frizz também. E sempre fica alguma coisinha assim, pronto? Tipo aqui, assim... Nossa, eu te entendo, amigo. Meu cabelo também é super ressecado. Meu cabelo é impossível também. Eu levo tipo 10 minutos de desembaração. Depois ainda tem que fazer chapinha. E olha esse cacho aqui. Eu passo chapinha todo dia no meu cabelo. Vou ao salão toda semana. Mas eu tenho certeza que cabelo cachado dá muito mais trabalho. Seu namorado gosta do seu cabelo assim? Seus filhos vão ter um cabelo lindo. Estou pronta. E você? Não vai arrumar esse cabelo antes de sair, não? Você tem tanta sorte de poder sair com o cabelo molhado? Seu cabelo é tão abelde, tão divertido. Que legal. Adoro esse seu estilo meio hippie. Nossa, quando você ficar mais velha, você vai amar esse cabelo. Meu Deus, seu cabelo é igualzinho da minha avó. Eu não sei que tipo de pessoa fala isso. Meu cabelo que não tá bacana. Hoje ele tá o cocô do cavalo bandido. É o cabelo da Bela pra mim. Bela, não esquece de colocar que isso é uma brincadeira na introdução. Por favor. Me sentindo a Pete do Blonde Street Fighter. Meu cabelo ficou tão lindo, liso, que eu tô fazendo faz isso sempre. Não, eu tô com a rádio que eu vou ter só de olhar. Toda vez que eu faço de escola, vão lá no meu Instagram me xingar. Eu vou te processar, né? Eu tô suando não como é. Eu tô só um co-lo, tipo. Eu tô me sentindo a pessoa mais nojenta da base da terra. E eu tô olhando pro visor, porque eu sou retardada e não consigo olhar pra câmera. Beijo. Beijo, eu adoro seus cachos, né? Eu adoro esse cachinho. E aí E aí E aí E aí